E aí, gente, o assunto agora é descarte de resíduo. A cidade sempre aí teve a coleta regular de lixo aqui em Três Lagoas, mas infelizmente ainda tem aqueles moradores que insistem em jogar lixo nas vias públicas em locais proibidos. Mesmo a população estando sujeita a autuações e multas que pode chegar ao valor de 5 mil reais, andando pela cidade nós identificamos lixos descartados de formas indevidas. Por aqui muitas galhadas de árvores, restos de materiais de construção. Mais ali à frente, como o nosso cinegrafista pode mostrar, identificamos até mesmo um sofá. Por aqui nós temos materiais orgânicos totalmente expostos. O mau cheiro aqui é muito forte e o problema está realmente na conscientização. A coleta em Três Lagoas é feita porta a porta. O município não tem nenhum trabalho, e sim só de acondicionar e colocar no seu abrigo de resíduo, ou sua lixeira, e aguardar a coleta pública. Então, nós, enquanto Cidade de Meio Ambiente, a gente trabalha em cima de denúncia, intensificamos as fiscalizações. Independente da gente estar passando por esse momento tão crítico que é a pandemia, as fiscalizações se enquadram como serviço essencial, uma vez que contempla a parte de saúde pública, onde pode ter contaminação e proliferação de vetores, através dessa disposição inadequada. Além de que muitas pessoas não têm consciência, acabam jogando nas ruas, nas vias públicas, e com chuva e vento acabam carreando todo esse resíduo para os bueiros, e que acabam chegando em nossas lagos e nos demais cursos d'água aqui do nosso município. A Secretaria de Meio Ambiente, em nota, lembra dos canais de denúncia para quem verificar a disposição inadequada de resíduos, que é o 3929-1852, e também o e-mail através do semades.ms.gov.br.